Olá galera, nesse vídeo eu vou criar um filhote de porco invisível Então deixa o like e se inscreva no canal Assim é normal né, o porco da parede tá vendo aqui Vou alimentar esse com esse Eles vão fazer um negócio aí E vai nascer o filhotinho Agora eu vou botar o porco e o outro porco Agora eu vou deixar eles invisíveis Eles estão invisíveis Agora eu vou botar, vou dar cenoura pra eles Cadê eles? Alimentar Será que eles criam? E eles criaram, que legal Deixa o like e se inscreva para mais vídeos